Este é o Parque Denali, a região onde Chris McCandless passou seus últimos momentos. O local é cercado por florestas de taiga e tundras albinas, que culminam no pico de montanhas nevadas, como o Monte Denali, o local mais alto da América do Norte. Caminhar por aqui pode intimidar até o mais experiente dos trilheiros. Animais selvagens grandes e pequenos vagam livremente por todos os lugares, vivendo como sempre viveram por eras. A região encanta alpinistas, escaladores, esquiadores, condutores de cães e atletas que buscam se testar contra o poder bruto e incontrolável de uma paisagem verdadeiramente selvagem. Solidão, tranquilidade e natureza intocada estão boas vindas aos visitantes, que vinham para cá com muita regularidade, atrás do famoso ônibus branco e verde abandonado, que teve que ser retirado do local, por causa de inúmeros resgates e algumas mortes envolvidas na tentativa de chegar até ele. O veículo era usado como dormitório dos trabalhadores encarregados de construir a estrada que dá acesso a caminhões de minérios, pela empresa Yutan Construction. Ao finalizarem a obra, em 1961, a empresa foi embora deixando o ônibus para trás. Ele serviria de abrigo para caçadores e exploradores pelos próximos 60 anos. É neste ambiente que se passa o relato de hoje. Se você gosta de conteúdos assim, sinistros, sombrios e selvagens, por favor deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar um comentário ou dois. Isso significa o mundo para nós. Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais. Assim, você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem. É manhã de 6 de setembro de 92, quando caçadores de Alce do Alasca se deparam com um ônibus verde e branco, abandonado na selva. O cheiro forte que vem de dentro deles chama a atenção dos homens, que vão verificar. Ao adentrar o veículo, o cheiro é tão forte que os caçadores quase podem sentir o sabor. Lá, eles encontram um cadáver em decomposição e contatam a polícia, que ao chegar, identificam o corpo como sendo de Chris McCandless, assustadoramente desnutrido. Junto, e não menos assustador, também encontram seu diário com notas e fotos que ele deixou, que atuou como um porta-voz póstumo de Chris. Nesse momento, se iniciou uma das histórias mais polêmicas e controvérsias dos Estados Unidos. E é ela que vamos relatar agora. Chris nasceu em 12 de fevereiro de 1968, em Los Angeles, Califórnia. Em 1976, muda-se com a família para Virginia, onde cresceu. Seu pai, Walt McCandless, trabalha na NASA como especialista em antenas, e sua mãe, Billie, ajuda a cuidar de um bem-sucedido negócio de consultoria da família. Mas não deixe que essa fachada de família rica e bem-sucedida o engane. A vida na casa dos McCandless é uma história de conflito sem fim. Chris tem uma irmã caçula chamada Karine, bem como mais alguns meio-irmãos do primeiro casamento do seu pai. Em 2014, Karine publicou um livro de memórias, no qual alegava que seus pais eram fisicamente e verbalmente abusivos. Aos 18 anos, ele iria descobrir que seu pai era bígamo. Sua família era a segunda que seu pai tinha constituído. E que um de seus meio-irmãos tinha apenas 3 meses de diferença de idade dele. Alguns dizem que este foi um dos motivos que fez Chris abandonar tudo e ir para a selva. Desde a infância, Chris era descrito como extraordinariamente enérgico e amante das atividades físicas. Na escola, foi o capitão da equipe de cross-country. E como tal, estimulava seus companheiros a considerarem a corrida como um exercício espiritual. Contra todo o mal do mundo. Todo o ódio. Conforme ia crescendo, Chris uniu isso a um intenso idealismo e resistência física. O fato de vir da classe média alta e ter formação em história e antropologia escondeu um crescente desprezo interior para o que ele via como materialismo vazio da sociedade americana. Chris achava que o dinheiro era ruim e que nada de bom poderia vir dele. Ele não precisava daquilo. O dinheiro o corrompia, o tornava uma pessoa cautelosa, gananciosa e excessivamente preocupada. Logo após acabar o curso da Universidade de Atlanta com honras, em 1990, Christopher McCandless doa todas as suas economias. Cerca de 24 mil dólares, que correspondem a cerca de 60 mil dólares nos dias atuais. Há instituições de caridade e desaparece sem avisar a família. Já não era a primeira vez que Chris decidia fazer uma viagem cruzando vários estados americanos sozinho. Dependendo do que encontrava no caminho para subsistir. Mas dessa vez é diferente. A sua raiva quanto à civilização em que vive, quanto às mentalidades e materialismo da época, foi fundamental para que ele se decidisse pela viagem. Nunca mais ele voltou para casa. No caminho pelas rodovias americanas, Chris se depara com uma enchente, que danifica seu veículo, um Dutson amarelo. Mas isso não o impede de continuar sua jornada. Ele encara essa situação como um aviso do destino, que determina o caminho frugal que ele deve percorrer. Então ele escreve uma carta dizendo, Quem puder arrastar o carro, pode ficar com ele. E coloca no parabrisa. Depois queima todo o dinheiro que carrega consigo. Cerca de 120 dólares. Tira uma foto e parte a pé em direção ao oeste. Adotando um estilo de vida ainda mais minimalista. Ele adota o nome de Alexander Supertramp. No qual ele era totalmente livre, buscando experiências novas e enriquecedoras. Na boleia de um caminhão, Chris chega a Fairbanks, no Alasca. Fazendo amigos e conhecendo lugares magníficos pelo caminho. Entre as suas aventuras, estava uma descida proibida de canoa pelo rio Colorado até o México. Seus pais tentam fazer contato e encontrá-lo, mas não conseguem. Apenas sua irmã, Karine, recebe algumas cartas suas de vez em quando. Mas mesmo ela, não sabe seu paradeiro. Os anos vão se passando e Chris continua a vagar sozinho. Passando por Cartage, Bullhead City, Las Vegas, Oric, Salton City, entre outros. Por onde passa, ele altera as vidas das pessoas que o conhecem. A sua personalidade forte, muito inteligente e simpática, renovam as energias das pessoas para as batalhas da vida. Chris é sempre ponderado e reservado. Raramente ele fala de sua antiga vida. Ao chegar no início da Stamped Trail, um caminho que leva até o Parque Denali, pelo interior do Alasca, Chris consegue uma carona com um homem chamado de Ingallien, a quem conta seus planos de permanecer alguns meses na floresta. A única comida que ele leva é um saco com 5 quilos de arroz e um equipamento inadequado para quem planeja permanecer na floresta. Ainda assim, parecia determinado e nada poderia dissuadí-lo. E assim ele partiu para o desconhecido, ignorando o dia e a hora, numa quinta-feira de abril, sem deixar rastros. Eles não sabem, mas de Ingallien seria a última pessoa a ver Chris vivo. Ao chegar no ônibus 142 da Fairbanks, que agora é seu abrigo pelos próximos meses, Chris passa a se alimentar de bagas que colhe na natureza e de alguns animais que caça com sua .22. Ele lê inúmeros livros e rabisca seus pensamentos próprios sobre a vida. No interior do veículo, ele escreveu frases como Nessa região selvagem, ele permanece cerca de 4 meses, sobrevivendo à custa do que encontrava. Totalmente sozinho e livre. Depois de subsistir por 3 meses com uma dieta de esquilos, porcos espinhos, pequenos pássaros, cogumelos, raízes e bagas, ele teve um enorme déficit calórico e estava à beira da morte. O seu diário contém anotações cobrindo um total de 113 dias diferentes. Com registros que cobrem do eufórico ao horrível, de acordo com a mudança na sorte de McCandless. Através dele, as pessoas puderam compreender o que aconteceu com ele em sua jornada. Em 6 de setembro de 1992, dois homens de um grupo de caçadores de alce acharam uma mensagem na porta do ônibus que dizia S.O.S. Preciso de ajuda. Estou aleijado, quase morto e fraco demais para sair daqui. S.O.S. Preciso de ajuda. Estou totalmente só. Não estou brincando. Pelo amor de Deus, por favor, tentem me salvar. Estou lá fora apanhando frutas nas proximidades e devo voltar esta noite. Obrigado. Chris McCandless Chris, como confirmou a última pessoa que o viu vivo, queria viver na natureza por alguns meses. Na verdade, depois de dois meses, ele começou o caminho de volta. Mas quando chegou ao rio Teclanica, descobriu que o gelo havia derretido. E o calmo rio que tinha atravessado antes, tinha se tornado uma torrente furiosa. Sem escolhas a não ser continuar com seu experimento de sobrevivência na natureza, ele decide voltar para a segurança do ônibus 142. Nesse momento, por falta de provisão e seu avançado declínio físico, começou lentamente a morrer de inanição. Ironicamente, Chris poderia ter saído com vida do local, se o conhecesse um pouco mais. Havia um teleférico a cerca de 800 metros de onde ele havia cruzado o rio anteriormente, que geólogos e topógrafos usavam para passar pelo rio com segurança. McAndless morreu aos 24 anos em 18 de agosto de 1992, 112 dias depois de entrar na natureza. De acordo com os registros do seu diário, seu cadáver foi encontrado 19 dias depois de falecer dentro do saco de dormir no interior do ônibus 142. Uma carteira de motorista indicava que oito meses antes de sua morte, ele tinha 60 quilos. Depois que seu corpo foi levado para fora do deserto, uma autópsia determinou que pesava 37 quilos e carecia de gordura subcutânea perceptível. A causa provável da morte, de acordo com o relatório do legista, foi fome. Quando foi descoberto no Alasca, sem vida, a tarefa de escrever um artigo sobre o viajante, até então desconhecido, foi incumbida a John Krakauer, jornalista da revista O Outside. A história de McAndless tocou-o profundamente, e o fato de sua própria vida se assemelhar à do rapaz, levou-o a investigar a fundo, obsessivamente, toda a sua jornada. Desde Annandale, na Virgínia, até o Alasca. Tudo o que descobriu, depois de falar com diversas pessoas e visitar vários locais por onde Chris passou, foi agrupado num livro, ao qual deu o nome de Into the Wild. Ao qual deu o nome de Into the Wild. O livro, sucesso editorial desde que foi lançado, em 1996, deu origem a um filme do mesmo nome, roteirizado, dirigido e produzido por Sean Penn. O livro de Krakauer fez de McAndless uma figura heróica para muitos. Em 2002, o ônibus abandonado em Stamped Trail tornou-se um atrativo turístico de aventura. O filme de Sean Penn, Into the Wild, baseado no livro de John Krakauer, lançado em setembro de 2007, foi bem recebido pela crítica, incluindo quatro estrelas de diversos grandes críticos como Roger Ebert. Um filme documentário sobre a viagem de McAndless, feito pelo produtor de filmes independente, Ron Lamotte, O Chamado da Natureza, também foi lançado em 2007. A história de McAndless ainda inspirou um episódio da série de TV Millenium e canções populares do cantor Ellis Powell, assim como Eddie Vendor, da banda Pearl Jam, que se disponibilizou para fazer toda a trilha sonora do filme de Sean Penn. Chris fez o que muitos desejam, mas não fazem, se recusando a ser apenas mais uma pessoa na sociedade. Ele manteve-se fiel a si mesmo e seguiu com sua ambição. Como o descuido desta viagem lhe custou a vida, Christopher McAndless merece o título de idealista. No final das contas, não podemos julgá-lo, pelo menos até o momento em que ele larga tudo para cair na estrada. Se este vídeo despertou seu interesse por assuntos selvagens, sugiro que clique na playlist que está sendo sugerida para você neste momento. Lá você vai encontrar vídeos tão bons quanto este. Obrigado por me acompanhar até aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.